Bora de reggae Eu vou dedicar essa música aí pro nego Aí nego, tá assistindo aí Reggae music Reggae Olhando no olho posso viajar Falta em mim outro que saber aceitar Estamos em busca de um ponto final Pra poder chegar de uma só vez Que vez, que vez quando me fez Quando a mentira acabar Que vez, que vez quando me fez Quando a mentira acabar Reggae music A prece pra Deus pode nos enganar O bem e o mal ainda podem se encontrar O fim se aproxima com vista para o mar Cruzando a vida sem se preocupar Que vez, que vez quando me fez Quando a mentira acabar Que vez, que vez quando me fez Quando a mentira acabar O bem e o mal ainda podem se encontrar Reggae 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 Reggae